De volta com o Jogo do Poder, hoje entrevistando o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felipe, com participação do jornalista João Noé. Presidente Jorge Felipe, nos últimos dias a Câmara de Vereadores se viu envolvida de uma grande polêmica pública sobre a compra de uma nova frota de carros, de uma frota de carros para atender aos vereadores. Houve uma repercussão negativa por conta do alarido promovido pela imprensa e por setores da sociedade civil. Esse tipo de barulho fez com que a Câmara recuasse e desistisse da compra dos carros. Teriam sido pagos já 3 milhões de reais. Esse dinheiro parece que vai ser ressarcido pela montadora aos cofres da Câmara Municipal. Mas nós queríamos saber o seguinte, o que houve? Qual foi primeiro a motivação em comprar os carros e depois por que efetivamente a Bisa Diretora resolveu retroceder e anular a compra? Bem, vou fazer um breve histórico. No dia 15 de março, atendendo a solicitação dos vereadores, convoquei uma reunião para discutir a necessidade ou não da compra de veículos. De 41 vereadores presentes, 36 disseram que era absolutamente necessário à representação ter veículo. Cinco deles não foram contrários à compra do veículo, mas disseram que eles não utilizariam o veículo. Então, dispensavam a utilização do veículo. 36 a 5, a mesa não passa daquela executora do sentimento da maioria. Esse é o nosso papel. No dia 17, iniciamos esse procedimento para a compra do carro e efetivamos a compra. Depois de efetivada, começou uma ampla campanha contra a compra dos veículos. Os veículos já tinham sido pagos, 3 milhões e 500 mil reais. E os vereadores que antes defendiam a compra do veículo começaram a mudar de opinião. Eu não critico as pessoas por mudar de opinião. Rui Barbosa dizia assim, mudo de opinião porque sou capaz de raciocinar. Agora, o que eu esperava das pessoas é que chegasse para mim, a gente chegava para a imprensa e dizia, olha, vamos rever a decisão do colegiado, mas não foi isso que aconteceu. Então, eu que sabia pela imprensa que estavam mudando de opinião, mas no trato do dia a dia eu não sabia, eles não externavam isso. Convoquei uma nova reunião, fui ao plenário, fiz dois discursos duros em relação a essa questão, cobrando os vereadores que tomassem uma posição, porque não podia ir a continuar desse jeito que estava sendo achicalhada a instituição. E nessa nova reunião, o placar final foi 21 favoráveis à compra do veículo, 19 contrários. Considerando este equilíbrio, resolvi cancelar a compra e a Volkswagen já ressarceu todo o recurso da Câmara Municipal. Essa é uma questão que não estava muito clara, porque não saiu ainda na imprensa. Já ressarceu. A Câmara já foi ressarcida, já recebeu integralmente o valor. Já, não, está entrando esta semana, mas o expediente já chegou, assegurando a evolução e esse recurso vai ser aplicado em que? Que tipo de destinação os rodarais têm recurso? Nós vamos criar agora o projeto Câmara Itinerante, aproximando a instituição da população. Hoje há muita demanda da população junto à Câmara Municipal. As pessoas são obrigadas a se deslocar de suas casas, dos seus bairros, perdendo tempo e dinheiro utilizando transporte. E para que nós procuramos agora evitar isso? Ao invés deles virem a Câmara, a Câmara irá para junto da população. Só posso voltar a essa questão do veículo, só um aspecto. Eu desafio a qualquer pessoa. Essa questão está sendo tratada de uma forma hipócrita, muito hipócrita. Desafio em qualquer capital deste país, me apontar uma única instituição que não tenha veículo de representação. Desafio a me apontar em qualquer estado deste país, uma única instituição pública que não tenha carro para sua representação. E também a nível federal. Vamos ao histórico. Como é que a Câmara de Vereadores, anos atrás tinha carro. Eu me lembro que há uns 20 anos, 18 anos atrás tinha carro. Quando foi suprimido e quais foram as razões que levaram a isso? O senhor sabe, historicamente, essa... Tivemos aquele período da Regina Gordilho, onde a maioria da Câmara queria, estava em uma posição contra a Regina, tanto que veio a destituí-la, posteriormente, e queria retaliá-la. Como ela era uma absoluta defensora dos carros oficiais, resolveram fazer o seguinte, vamos acabar com o carro oficial para ela ficar andando a pé. Então foi uma retaliação. Foi uma retaliação à Regina Gordilho. E de lá para cá, a cada legislatura, a reivindicação que fazem das mesas eleitas é que assumem o compromisso que vai comprar do veículo. Só que ninguém nunca... Vereador, só uma questão. Não seria o caso de comprar um carro... A imprensa criticou que era um carro muito luxuoso. Não seria o caso de comprar um carro mais barato? Ou talvez ter sido feito uma licitação para isso? Olha, deixa eu te falar aqui. A questão da licitação também foi polêmica. Não houve polêmica da licitação. A Câmara estaria dispensada de fazer a licitação por definir o modelo. Enfim, como é que, do ponto de vista legal, se explica a compra sem licitação nesse caso? Você sabe, se as questões jurídicas fossem como a matemática, nós não teríamos, no Poder Judiciário, três instâncias. Não teríamos o juiz Acó, não teríamos o TJ e nem o Supremo. Isso existe porque os juristas têm opinião divergente. Por exemplo, a mesa diretora não delibera sem que tenha um parecer da sua procuradoria jurídica. Os veículos que a Câmara possui hoje são todos da Volkswagen. E, com base nisso, se optou pelos veículos da Volkswagen. Pela padronização da marca da Volkswagen. Então, é essa a diretiva que tem amparo na lei de licitações. Então, eu não vou discutir se um eventual advogado vai dizer, não, eu acho que isso é um direito que ele tem de externar a opinião dele. Louvo pela opinião da Procuradoria da Câmara, que disse que este caminho era um caminho com amparo. Mas por que esse caminho? Porque o Bora, que é o carro mais utilizado pelas instituições públicas de nosso Estado, é da Volkswagen. Então, fizemos a opção, vamos utilizar o Bora, que é o carro que tem a Assembleia Legislativa, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas do Município. E, quando fomos ver a compra do Bora, a Volkswagen informou o seguinte, olha, o Bora saiu de linha. E quem o está substituindo é o Jetta. Daí a opção pelo Jetta. Por ter as características do Bora. E está substituindo o Bora na mesma faixa de preço. Entendi, entendi. Pois não, não. Pode prosseguir, João. Só voltando à questão da transparência. Pode. O senhor falou que o... Acompanho o site da Câmara, o site da Câmara realmente evoluiu. Hoje em dia a gente tem o DCM no site da Câmara, a gente não tinha. Só que falta ali, pelo menos assim, em comparação com a Câmara dos Deputados de Brasília e com o site do Senado, falta ali discriminar quem são as pessoas que trabalham nos gabinetes, como é gasto toda a verba destinada aos parlamentares. Existe uma previsão de ser feito isso? Existe? É uma boa sugestão. Eu já vou acolher, vou anotar aqui, vou encaminhar para a administrativa da Câmara. É assim, sabe, eu aprendi uma coisa na minha vida. As pessoas têm que ter humildade de entender o seguinte, é desses debates que surge a luz. Quando o Ricardo Bruno abriu esse programa, ele saiu exatamente citando esse aspecto. A nossa tendência é só melhorar, na medida que tenhamos humildade de aceitar as sugestões. É boa, contribui, dá para aperfeiçoar, dá para melhorar, dá. Então vamos fazer, você está trazendo uma grande contribuição. Presidente... Você permite só a questão do carro, só para fechar isso. Vamos continuar. Colocar assim, a Câmara de São Paulo não tem carro oficial. A Câmara de Belo Horizonte não tem carro oficial. Ricardo Bruno, é verdade. A Câmara de São Paulo não tem carro oficial, nem a de Belo Horizonte. Entretanto, os vereadores de São Paulo e os vereadores de Belo Horizonte recebem todo mês uma quantia para pagar o aluguel de um carro. É muito pior do que nós tínhamos feito aqui. Por exemplo, São Paulo recebe todo mês, vereador, R$ 2.331. Mas não há uma contribuição também aqui para combustível, vereador? Lá também tem. Eu estou falando para o veículo. Esse é para o veículo, não é para o combustível. Fora o combustível? Fora o combustível, para o veículo. Então, se você multiplicar R$ 2.331 em 48 meses, excluindo o 13º, em 48 meses, que é o mandato de um vereador, dá para pagar dois retos. E esse carro não fica para o poder público. Esse carro fica para o próprio vereador. É como se utilizasse o dinheiro público para o interesse particular. Ou seja, o senhor acha que é uma hipocrisia esse tipo de crítica, porque, na realidade, em outras capitais, se usa um expediente para burlar, se gasta muito mais com esse expediente. É muito mais grave. Pegar o dinheiro público para aumentar o patrimônio particular. É muito mais grave. Eu vou fazer um rápido intervalo. O Jogo do Poder volta em um minuto. Hoje, entrevistando o presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felipe.